Seja bem-vindo ao programa Janela Aberta, em estado de pandemia que assola o mundo e não só, Portugal também foi assolado por este novo coronavírus. Já se fazem sentir os efeitos um pouco por todas as áreas da economia, os empresários estão ansiosos e até andam com os nervos à flor da pele. Ora, as incertezas do futuro assim o permitem e que medidas estão a ser implementadas para salvar a economia do Conselho? Qual o futuro para as empresas de Famalicão? E o Meidin, que soluções apresenta no futuro às empresas famalicenses? São estas algumas das questões que vamos colocar ao nosso convidado de hoje, deste programa, o doutor Augusto Lima, que é vereador da Câmara Municipal de Famalicão e também com os ploros do turismo e empreendedorismo em Vila Nova de Famalicão. Um breve intervalo, voltamos já a seguir. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe e as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama concreto. Há 17 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. AMCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação. Automóvel. Pessoal. Consolidado. Encontre a solução. Realize os teus projetos. Saiba mais em amco.pt Na ContiService, encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recaustagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recaustagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. A Recaustagem Famalicense ContiService. Especialistas em pneus e manutenção automóvel. Estilo. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo. Uns têm. Outros não. Toyota CHR Híbrido. Agora pode tê-lo. Com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt Estamos então de regresso para a entrevista com o vereador Augusto Lima, que está connosco e é convidado deste Janela Aberta. Sr. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o convite nesta primeira entrevista para o Famalicão Canal, entrevista exclusiva, que eu agradeço, em nome do Famalicão Canal. E começava por perguntar-lhe a experiência no Centro Tecnológico Texto Livre Estuário e agora como vereador. Perguntava-lhe como surgiu este desafio. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pelo facto de estarmos aqui. Gostaria também de saudar as pessoas que nos estão a ver. Relativamente à sua questão, portanto, julgo que foi uma situação natural e, portanto, o trabalho que tinha vindo a ser feito no Citev, nomeadamente na área da formação, do empreendedorismo e que depois se houve esta oportunidade de trabalhar no município de Vila Nova Famalicão e, portanto, é com muito gosto que aqui estou a dar o meu melhor para que todos os dias as nossas empresas, os nossos empreendedores, possam estar satisfeitos com aquilo que é o trabalho do município a este respeito. Agora, que é um tempo também adverso, até porque esta pandemia chegou, tem varrido o mundo, Portugal não é exceção, embora que, de facto, o impacto, pelo menos nas pessoas, não foi tão severo, digamos assim, mas a economia não perdoa estas paragens, este confinamento. Quanto às medidas que foram implementadas, houve medidas que foram implementadas pelo presidente da Câmara a 31 de Março para as empresas e, para além destas medidas apresentadas, para mitigar o impacto desastroso das finanças para as empresas, porque, com certeza, e nós não podemos dizer que não, até porque é uma realidade, que outras medidas estão a ser tomadas pelo município? Muito bem. Antes de mais, portanto, dizer que, no fundo, esta pandemia é verdade que nos atacou a todos, atacou o mundo, Portugal e, obviamente, aqui a nossa região e o nosso Conselho e, portanto, estamos numa nova fase, numa nova era e, conforme também já tive a oportunidade de escrever, até num novo mundo. E, portanto, nessa lógica teremos que ter uma atuação muito eficaz, muito eficiente e, de forma a dar resposta àquilo que são as necessidades, neste caso em concreto, e estou a falar na vertente económica das empresas e dos investidores e dos empreendedores. É verdade que o Sr. Presidente da Câmara apresentou a 31 de Março um conjunto vasto de iniciativas, entre as quais também estavam e estão, portanto, medidas no âmbito do Famalical Medin e nesta lógica vocacionada para a área económica. Dizer ainda que estivemos numa primeira fase muito focados na vertente da saúde pública e, portanto, nos primeiros meses da pandemia foi esse o foco do município, neste caso em concreto do município, e agora estamos a entrar numa outra fase que tem a ver com as questões sociais e económicas e, portanto, daí fazer todo sentido dar a conhecer as medidas que estão a ser implementadas a nível local. Nós começámos, desde logo, por criar uma linha de apoio a todas as empresas de Famalical, para dar resposta àquilo que são as necessidades, por um lado, e as dúvidas que estavam a ter por aquilo que estava a ser, na altura, portanto, a informação e as próprias leis a nível nacional. E, portanto, isso criou uma série de dúvidas, uma série de questões e nós, desde a primeira hora, criámos uma linha de apoio. Recebemos muitas chamadas, na altura, portanto, com muitas dúvidas que estavam-se a gerar às empresas. E, portanto, foi logo das primeiras medidas que tomámos. Depois, quando o seu presidente fez a apresentação do pacote de medidas, há duas que foram, de uma forma, transversais. Uma que diz respeito à derrama, portanto, é uma medida genérica às empresas de Famalical. E o que é que é esta medida? Esta medida diz que as empresas com volume de negócios até 250 mil euros ficam isentas da derrama. Até agora eram até 150 mil euros e, portanto, nós... Margem de 100 mil. Margem de 100 mil euros, portanto, alargamos esta isenção da derrama às empresas com volume de negócios até 250 mil euros. E o feedback? O feedback, portanto, vamos ter a seguir. Portanto, isto é uma medida que vai agora à reunião de Câmara, brevemente, e, portanto, terá efeitos a partir do ano de 2021, dado que no ano de 2020 nós já não fomos a tempo de fazer isso porque isso teve que ser comunicado à Autoridade Tributária no final de 2019. E, portanto, agora no final de 2020, quando comunicarmos à Autoridade Tributária, relativamente àquilo que vai ser o ano de 2021, e, portanto, é aí que vai ter o efeito, o impacto desta medida. Para além desta medida genérica, também, juntamente com o Pelouro do Ambiente, avançámos para as empresas que encerraram. Portanto, tivemos a isenção dos seus pagamentos, quer da água, quer dos resíduos sólidos e, portanto, também foi uma medida... das próprias esplanadas. Também foi uma medida que teve, desde logo, uma adesão e, portanto, até o momento tivemos 92 empresas que aderiram a estas isenções que o próprio município, no fundo, estabeleceu. Estas foram duas medidas transversais, no fundo, transversais a qualquer empresa do Conselho. Depois, entrámos numa lógica mais setorial. E, portanto, e aqui gostaria de apresentar, de uma forma, setorialmente, aquilo que tem sido o nosso apoio. Desde logo, ao setor primário e ao setor agrícola. Lançámos, recentemente, o selo Made in Famalicão para produtos locais e endógenos. Isto numa lógica de valorizar aquilo que é feito em Famalicão, de valorizar as marcas de Famalicão que estão inerentes e ligadas ao setor primário. Temos excelentes produtos, produtos de qualidade e avançámos com este selo que tem, para além de dar esta imagem de qualidade dos produtos, tem um grande objetivo de promover, de valorizar aquilo que é feito em Famalicão. Mas estes produtos já chegam à cadeia de grandes superfícies? Portanto, já chegavam, mas nós agora queremos dar mais força a isso. E, portanto, estávamos numa fase, neste momento, de angariar aderentes. E, portanto, estamos a receber as candidaturas para, agora, no final do mês de maio, início de junho, já com os produtos aderentes, fazermos essas campanhas junto das grandes superfícies e tendo outras iniciativas para valorizar estes produtos. Portanto, é claramente uma, no fundo, uma iniciativa para valorizar o produto local para que os famalicenses, e não só, possam consumir produtos made in Famalicão. E, portanto, nessa lógica, avançámos com esta medida. É uma medida que se enquadra, independentemente, obviamente, da questão pandémica. Mas o que é certo é que acelerámos, tendo em vista tudo isto que está a acontecer. E, portanto, está a ter muita adesão por parte dos produtores. E, obviamente, depois queremos chegar aos consumidores, que será numa fase seguinte, porque estamos, neste momento, portanto, a obter os produtores e a ter os produtores aderentes. Aqui, o caso do Meidina, é também visto como, digamos, uma proteção para os empresários. Eles, as preocupações, quando começaram a chegar, eram das pequenas, das grandes, médias empresas. O que é que sentiu mais? Sentimos preocupações das pequenas, das médias, das grandes, e, portanto, de todos os setores. Portanto, foi, no fundo, apanhou aqui todas as áreas. É verdade que as mais pequenas, nomeadamente o nosso comércio local e os serviços pessoais foram das áreas mais afetadas, por um lado, e a própria restauração. E, portanto, como tal, também tem sido das áreas que mais procura temos tido. Mas, em termos gerais, temos tido procura de todas as áreas, de toda a dimensão das empresas, e, portanto, de todo tipo de empresa. Mas não há dúvida que esta situação que vivemos hoje atacou particularmente o comércio, os serviços locais, as pequenas empresas e a restauração. E, portanto, é isso. Mas, voltando àquilo que eu estava a referir, portanto, este foi a medida para o setor primário. Depois, a medida para o setor industrial. E, aqui, o setor industrial, nós, rapidamente, fizemos um levantamento das empresas famalicenses que estão a produzir equipamentos de proteção individual. Portanto, que se transformaram, que se reconverteram e que estão hoje a produzir aquilo que é designado, os EPIs, de forma a dar resposta à sociedade e, também, a fazerem, no fundo, para que as suas empresas possam se reconverter e não ser apanhadas, também, neste flagelo. E ajudar na barreira contra o vírus, que também é importante. E ajudar na barreira contra o vírus, exatamente. E, portanto, aqui temos mais de cerca de 50 empresas em Famalicão que estão a fazer novos produtos que, há dois ou três meses atrás, não faziam. Portanto, isto é um dado muito importante. E significa que tiveram a iniciativa, tiveram a proactividade... O arrojo. O arrojo de se lançarem em novos produtos que, até agora, não faziam, mas que, a partir de agora, estão a fazer e estão a dar... No fundo, poderão ser comercializados aqui, na região, mas, também, já estão a pensar na exportação destes produtos. Porque não há dúvida que estes produtos, muitos deles feitos cá, podem ser exportados. E, portanto, já temos muitas empresas a exportar máscaras, por exemplo, a exportar equipamentos de proteção individual, desde os fatos de proteção, as batas, mas as máscaras têm aqui um papel preponderante e, de facto, já temos muitas empresas com o apoio do Citev e, através da própria certificação do Citev, a exportar já para a Europa e para o mundo. Portanto, foi algo que fizemos aqui, também, de uma forma rápida, e no site do Famalical Medin estão quais são estas empresas que estão a produzir este tipo de equipamentos. E esta certificação também é importante para dar confiança ao utilizador e ao revendedor, digamos. Sim. Obviamente, esta certificação é importante, mas, mais do que importante, ela é obrigatória. E, portanto, este foi um trabalho feito pelo Citev, com a Direção-Geral da Saúde, com o próprio Infarmédico, a própria ASAI, e, portanto, em conjunto, definiram quais são os requisitos para que estas, neste caso em concreto, as máscaras, possam ter para poderem ser comercializáveis. Muito se tem falado da questão dos preços destas, das máscaras, que, inicialmente, num período sem pandemia, estavam a um valor e, agora, têm sido fortemente criticadas, principalmente o Infarmédico, de deixar que se vendam estas máscaras a um preço inacessível. Sim, mas aí o Governo e bem lançou, há pouco tempo, portanto, o limite máximo para que estabilizou o limite máximo para a comercialização destas máscaras. E, portanto, estabeleceu o teto máximo dos 15% como margem de lucro e, portanto, julgo que, de alguma forma, isto está estabilizado por essa fia. E faz sentido, não é? Sim, e faz sentido, apesar que também temos que perceber que as empresas, para avançarem com estes projetos e com estes produtos, tiveram que fazer investimentos. E, portanto, tiveram que avançar com determinados investimentos, que, em alguns casos, até são investimentos ainda de alguma dimensão e, portanto, também têm que fazer face, obviamente, depois de feitos estes investimentos, têm que fazer face aos seus produtos e à venda dos seus produtos. E, portanto, por vezes, as coisas não são tão lineares quanto isso e também temos que perceber que as empresas, obviamente, também temos que separar daqui o trigo de joio e, se calhar, há algumas que querem fazer aproveitamentos tendo por base esta situação, mas há outras que têm uma responsabilidade muito grande e, portanto, têm um histórico até muito grande a este nível e, portanto, comportam-se da devida forma, mas julgo que esta medida do Governo veio estabilizar esta questão. Os empresários têm uma visão muito mais à frente. Estas preocupações não vêm por acaso. Elas dispararam na altura da pandemia, no início da pandemia, mas foi meramente o não saber o que é que ia acontecer, até porque, provavelmente, estariam com uma visão completamente catastrófica, que temeram. Mas, ainda hoje, e depois de todas estas medidas tomadas e do confinamento estar, digamos, a aliviar, embora ainda muitas empresas tenham, aqueles que podem, o teletrabalho, ainda há preocupações? Ainda ao seu gabinete, ainda chegam preocupações desta ordem? Sim, com certeza, que ainda chegam aqui várias preocupações. Aliás, nós mantemos também uma relação direta com as empresas e, portanto, estamos constantemente a falar com as empresas. Portanto, muitas vezes, mesmo quando elas não vêm ter connosco, nós vamos ter com elas. E, portanto, nesta lógica de perceber exatamente aquilo que está acontecendo nas empresas. E há aqui uma nota que eu gostaria de passar e realçar. É que, na maioria das empresas, tirando aquelas que foram obrigadas a encerrar e aquelas que têm contacto com o público diretamente, e, conforme dizia há pouco, o comércio, os serviços locais, que agora já estão a reabrir, mas que tiveram que encerrar, a maior parte da indústria acabou por não encerrar. E, portanto, algo que deve ser realçado, porque as empresas, mesmo tendo por base estas situações adversas, criaram e transformaram-se de forma a que, no seu dia-a-dia, se organizassem para que as pessoas pudessem estar a trabalhar, seja através de equipas de espelho, seja através do teletrabalho, seja com condições que fizeram nas suas próprias instalações, adaptação dos locais de trabalho, com as condições de higiene e segurança necessárias, as empresas continuaram, a grande maioria das empresas, continuaram a trabalhar, nomeadamente ao nível da indústria. E, portanto, acho que é um aspecto a realçar, porque, mesmo assim, os nossos empresários, os nossos trabalhadores, não baixaram os braços e, portanto, continuaram a dar luta. Apenas fizeram, mediante aquilo que, por um lado, aquelas que foram as obrigatoriedades que foram lançadas pelo governo e, por outro lado, em alguns casos, também fruto das encomendas que deixaram de receber, por um lado, e, por outro lado, a questão também das próprias matérias-primas, porque algumas das empresas deixaram de receber, nestas cadeias de valor que estão espalhadas pelo mundo todo, deixaram de receber as matérias-primas e, portanto, também se viram obrigadas, nomeadamente, a recorrer às questões do lay-off. E, portanto, foi algo que foi importante durante este período, mas é uma nota que eu gostaria de realçar, que muitas das empresas de Famalicão continuaram a trabalhar. Mas, recuperando só a questão setorial que eu, há pouco, gostava a referir, portanto, porque disse uma medida para a área do setor primário para a agrícola, disse uma medida para o setor secundário, no caso da indústria, e agora também queria referir uma medida no setor sessiário, nomeadamente no comércio. Lançámos, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão, com a ACIF, lançámos o comércio de vila. O comércio de vila, que é, no fundo, são plataformas online, nomeadamente através das redes sociais, nesta primeira fase, do Facebook e do Instagram, lançámos a possibilidade dos nossos comerciantes colocarem lá os seus produtos para venda. Portanto, e daí designarmos o projeto Comércio de Vila. É um projeto que visa dar resposta imediata, mas dar resposta a médio prazo, porque há aqui uma coisa que nós temos que ter consciência. O consumo vai mudar. A forma como as pessoas vão adquirir os seus produtos, e adquirir, no fundo, os seus bens e serviços, vai mudar. E não há dúvidas, se até agora tínhamos a noção que o online estava a crescer, a partir de agora temos claramente a ideia de que o online vai disparar. E, portanto, o nosso comércio também se vai ter que adaptar ao comércio à distância e online. Mesmo agora que estão a abrir as suas portas, e que neste momento estão mais preocupados em abrir o seu espaço físico, não poderemos esquecer que isto veio para ficar. E, nessa lógica, é fundamental que o comércio se adapte ao comércio online. E, portanto, lançámos este Comércio de Vila a pensar no imediato, mas também a pensar no médio prazo, porque não há mínima dúvida que cada vez mais os consumidores vão fazer as suas compras pelo comércio eletrónico. E, portanto, é algo que também queria realçar. Portanto, foi uma medida que também tomámos, neste caso, juntamente com a CIF, e que está a ter boa adesão, mas que eu acho que, a médio prazo, a adesão vai ser ainda maior, dado que não há mínima dúvida que o nosso comércio vai ter que se adaptar a esta nova vida que estamos a viver. Não só o comércio, como as pessoas, não é? Não só o comércio, como as pessoas. Na utilização dessas plataformas. Nós temos conhecimento de algumas marcas, nomeadamente marcas de Famalicão, que já tinham experiência no online, mas que dispararam 300, 400, 500% as vendas online. Portanto, durante este período. E isto é um sinal claro de que está aqui uma mudança. E está aqui uma oportunidade. E, portanto, agora tem que haver a respectiva adaptação. E, portanto, quer o consumidor, quer, obviamente, o comerciante também ter que se adaptar a este novo mundo. Esta nova realidade também trouxe preocupações na questão do emprego. Famalicão é, pelos rankings, o quarto conselho maior na exportação, não é? Terceiro. O terceiro, se me corrigir, melhor. Portanto, eu pensei que era o quarto, mas é o terceiro, ainda bem, portanto, está mais acima ainda. Mas, relativamente, e falando nesta questão, houve quem ficasse muito admirado, o Saberador, numa visita ao exterior, no programa, no âmbito do programa de diplomacia urbana para a internacionalização, denominado pelo Vila Nova Famalicão Aliança, falou em 3,5% de desemprego em Famalicão. Neste momento ainda se mantém este número? Não. O valor, portanto, o número de desempregados está a aumentar. Infelizmente está a aumentar. E, portanto, um pouco aquilo que se está a passar no resto do país. Mas, obviamente, temos esperança que, no futuro, a médio prazo, isto possa ser resolvido. E daí, todo o trabalho, neste caso em concreto, do gabinete Meidine, do Famalicão Meidine, mas, obviamente, de todo este trabalho que fazemos em conjunto com todos os parceiros. Mas, ele está a aumentar. Nós teríamos, sensivelmente, 3.500 desempregados no final de fevereiro de 2020. Portanto, há, sensivelmente, três meses. Mas, é verdade que, no final de abril, já devemos estar à volta de 4.500 desempregados. Portanto, houve aqui um aumento de desemprego. Não há dúvidas sobre isso. Portanto, é um dado que é objetivo, é factual. E, portanto, não podemos fugir dele. Antes, pelo contrário, temos que estar muito conscientes dele e trabalhar nesse sentido. Estamos em articulação constante com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Não só para acompanhar estes números, mas também para implementar medidas de forma a atenuar este desemprego. Devemos, também, dizer que, quando, em 2013, portanto, lançámos o Famalicão Meidine, a situação, obviamente, não queremos estar aqui a comparar situações, são situações diferentes, mas vivíamos, na altura, com cerca de mais de 10.000 desempregados. E, portanto, na altura, trabalhámos muito para que este número descesse. Obviamente que não depende só de nós. Antes, pelo contrário, depende de todo o tecido empresarial, depende dos empreendedores, depende dos investidores. E, portanto, mas criámos condições favoráveis para que, na altura, o desemprego pudesse baixar e para que estimulasse a economia. E, no fundo, é isso que nós, hoje, queremos dar essa palavra aos famalicenses. É que, apesar das dificuldades, apesar do desemprego estar, de facto, a aumentar, também queremos dar essa palavra de confiança, que estamos a trabalhar todos os dias com estas medidas que eu já aqui há pouco referi, com outras medidas que estão a ser trabalhadas, em parceria com as entidades do Conselho que fazem parte deste ecossistema, de forma a atenuar estes números e que, a médio prazo, possamos, obviamente, voltar a ter um ciclo que possa ser invertido ao nível dos números do desemprego. Mas, para além disso, eu gostaria de referir e, de facto, realçar que não há dúvidas que o desemprego está a aumentar, mas, por outro lado, nós temos tido empresas que continuam a investir mesmo nesta fase que estamos a passar. E, portanto, são empresas que acreditam em Famalicão, são empresas que acreditam nas pessoas de Famalicão e, portanto, continuam a investir. E isso é um sinal também positivo e é um sinal de esperança que temos no futuro. É o mesmo que dizer que continuam a semear para colher, tal qual como disse numa entrevista, terminou essa entrevista dizendo que em Famalicão é preciso semear para colher. É esse trabalho que tem que continuar? É esse trabalho que temos feito todos os dias. Isto não é um, se me permite a comparação, isto não é uma corrida de 100 metros, isto é uma maratona e, portanto, como todas as maratonas exigem muita preparação, muito trabalho, muito sacrifício, muito espírito de sacrifício. E, portanto, é nessa lógica que nós encaramos todo isto que estamos a fazer. E, portanto, nós não esperamos que daqui a amanhã já possa haver resultados. Nós esperamos, sim, que fruto de todo este trabalho que está a ser implementado, que vinha de trás, portanto, em alguns casos não é nada novo, porque nós já tínhamos a rede organizada, foi algo, é uma vantagem que temos, nomeadamente relativamente a outros municípios e outros conselhos, porque já trabalhávamos em conjunto, temos tudo montado, agora temos que alavancar e temos que dar aqui uma mais-valia ao nível de novas iniciativas. E, portanto, todo este trabalho é um trabalho gradual, é um trabalho que só a médio prazo é que, provavelmente, vamos mais uma vez ver os resultados concretos. E, portanto, não é esperar que amanhã já vamos ter resultados. Não, isto não acontece assim. E, portanto, isto acontece, conforme disse e voltando à comparação, só no final, neste caso em concreto, de uma maratona de 42 quilómetros, é que nós podemos atingir os nossos objetivos. E, portanto, é nessa lógica que trabalhámos todos os dias de forma a alcançar estes resultados. Que tipo de empresas é que continua, disse há pouco, que continua a investir? Que tipo de empresas é que, que novidades é que temos em termos de investimentos por parte dos empresários aqui em Famalicão? Nós ainda há relativamente pouco tempo levámos uma proposta à reunião de Câmara de uma empresa têxtil, que vai continuar a investir com novas instalações e que vai crescer. E, em breve, também vamos levar uma outra proposta à reunião de Câmara para aprovar um projeto de investimento de elevada envergadura, mas que eu gostaria apenas, uma vez que só vai à próxima reunião de Câmara, ainda não gostaria de anunciar antes desta formalidade que é preciso cumprir. Muito bem. Acredita que depois da tempestade a bonança regressa a Famalicão? Vai ser uma bonança que vai, conforme dizia há pouco, também ser gradual. Portanto, nós não podemos esperar que agora... Os economistas falam que poderemos ter aqui uma curva em V, no fundo, que é uma lógica de uma descida bruta e depois uma subida a compensar. E eu ainda não sei bem como é que vai ser essa subida. Se vai ser em V, se vai ser em L, se vai ser em U. Portanto, se vai ser mais gradual. Portanto, não quero estar aqui... A fazer cenários. A fazer cenários a esse nível. Agora, não há dúvidas que, pelos contactos que temos tido diariamente com as empresas, já se nota alguma recuperação. As empresas já começam a sentir, por parte dos seus clientes, estou a falar mais uma vez da indústria, que é essa que contribui muito para o facto de Famalicão ser o terceiro Conselho Deputador do país. Não há dúvidas que já começam a ter aqui, novamente, os seus contactos com os seus clientes e a recuperar algumas encomendas. Mas ainda é cedo para dizer como é que vai ser esta recuperação. E eu estou certo que também não será uma recuperação rápida, tal qual foi a descida, que foi, de facto, muito abrupta e muito drástica. Mas vamos ter confiança, que vai depender de muitos fatores, como é óbvio. Vai depender de como é que vai reagir o consumidor. Aliás, é uma das perguntas que nós temos que saber... Há aqui duas perguntas, se me permite introduzir este tema, mas há aqui duas perguntas importantes que nós temos que prever e temos que estar muito em conta daquilo que vai ser o caminho. Uma diz respeito aos consumidores, isto é, como é que o consumidor vai reagir. O consumidor vai reagir com mais desconfiança ou com mais confiança. Ainda hoje falava com uma empresa de serviços pessoais daqui de Famalicão e que me disse que abriu a semana passada e que me disse que a primeira semana de abertura foi uma semana muito boa, em que as pessoas foram a esse estabelecimento e, portanto, consumiram nesse estabelecimento, mas que esta segunda semana já teve... já não foi assim tão boa quanto isso. Porque ainda nota que as pessoas estão com alguma desconfiança. Isto é, as pessoas ainda têm medo de ir aos locais, neste caso ao comércio e aos serviços locais. Aos serviços pessoais, peço desculpa. E, portanto, ainda há aqui alguma reação... Ainda temos que perceber melhor... Há uma resistência. Exatamente, ainda há aqui uma resistência. Temos que perceber melhor como é que o consumidor vai reagir. Porque esta reação do consumidor é que vai influenciar tudo o resto. É que vai influenciar a indústria, o comércio, a restauração. Como é que os consumidores vão reagir à abertura dos restaurantes, por exemplo. Os restaurantes vão-se preparar, estão-se a preparar, com todas as condições, com todas as exigências, para poderem abrir no dia 18. Mas nós, enquanto consumidores, vamos estar à vontade para ir ao restaurante? Ou vamos continuar a adiar a nossa ida ao restaurante? E estas perguntas são fundamentais para saber como é que a economia vai retomar. Mas esse também é um problema de consciencialização, que as autarquias também podem fazer através de ações de sensibilização. Sim, e nós estamos a trabalhar muito com o nosso gabinete de comunicação, a passar uma imagem positiva e, obviamente, de segurança com aquilo que está a ser feito. Por exemplo, o nosso gabinete de comunicação lançou agora uma iniciativa, através das redes sociais de comércio de vila, mostrando aquilo que é o nosso comércio, da forma como é que o nosso comércio está organizado, mostrando essa tal, passando essa tal imagem de confiança, para que as pessoas possam voltar a consumir nas suas lojas, naquilo que faziam até então. Mas esta confiança também, eu tenho, permita-me só, esta questão, porque eu tenho feito mesmo intervenientes de oposição, etc. que, por parte da Câmara Municipal, não tem havido na comunicação social, tem havido nas plataformas do próprio município, mas na comunicação social não têm usado esse, digamos, estas plataformas, esta via, para chegar às pessoas e dar essa confiança. Não é interessante também? Sim, nós temos feito esse trabalho, repare, vou-lhe dar um exemplo. Nós lançámos a campanha, por exemplo, do take-away, e, portanto, o município, juntamente com os restaurantes aderentes, fizemos aqui um grande esforço para que, no fundo, as pessoas ficassem a conhecer quais eram os restaurantes que estavam e que estão a fazer serviços de take-away. E, portanto, isto é apenas um exemplo, mas é um exemplo de uma campanha municipal feita pelo próprio município para que as pessoas do Conselho, do Conselho não só, mas, neste caso em concreto, da restauração mais focadas no Conselho, para que soubessem quais eram os restaurantes que estão a fazer esse tipo de serviços. E, portanto, isso é um exemplo. O exemplo que eu estava a referir há pouco das redes sociais e que está a ser feito na área do comércio também é algo que estamos a fazer, mas, obviamente, agora estamos a lançar diversas iniciativas para chegar à questão da confiança das pessoas. Eu julgo que há um tempo para tudo. E nós temos que ver que houve um tempo para, no fundo, que as atividades económicas fizessem com que permitissem as condições necessárias para que as pessoas pudessem aderir, e há um tempo para que possamos comunicar, no fundo, para que essa confiança possa surgir. E, obviamente, o município está aqui de corpo e alma para que possamos ajudar todas as iniciativas, porque, reparem, e muitas vezes elas não partem só iniciativas do município, a sociedade civil, as empresas privadas, portanto, têm muitas elas, muitas vezes, iniciativas que fazem com que possam transmitir esta confiança que estamos a falar às pessoas e à comunidade. Mas, obviamente, o município tem aqui, e nós sabemos o papel importante que o município tem, e, portanto, não, obviamente, descorremos esse papel e vamos também, e estamos a trabalhar em conjunto de forma a que possamos chegar mais às pessoas. Mas, há pouco, eu ia referir as duas questões importantes. Referi uma, que tem a ver com como é que vai reagir o consumidor, nomeadamente a estas questões da reabertura, e há outra questão que diz mais respeito às empresas, é como é que as empresas vão reagir quando terminarem determinadas medidas, nomeadamente a questão do lay-off, nomeadamente a questão das linhas de crédito e das moratórias. E, portanto, é aqui algo que nós também estamos a trabalhar, neste caso em concreto, o próprio Made-in, para, no fundo, sabermos bem como é que vamos reagir e o que é que temos que fazer para que esta reação tenha o menor impacto possível. Porque, reparem, é verdade que o lay-off foi uma boa medida, apesar de que o dinheiro, muitas vezes, ainda não está a chegar às empresas, e, portanto, é uma questão processual, e que, enfim, nós compreendemos, mas que rapidamente tem que ser resolvida, porque, de facto, as empresas precisam de liquidez no seu dia-a-dia para fazer face aos seus compromissos, mas temos de estar preparados para que o lay-off, por exemplo, termina a 30 de junho, portanto, eram os três meses, vamos ver como é que as empresas reagem depois de terminar esta questão do lay-off, e vamos ver como é que as empresas reagem depois de terminar as moratórias que, no fundo, fizeram com a banca. E, portanto, é outro momento, a médio prazo, que vamos ter que estar muito atentos para saber qual é o impacto que isto vai ter na economia, porque poderá acontecer que algumas destas empresas não estejam ainda preparadas para voltar a fazer os pagamentos, nomeadamente à banca, de todos os seus compromissos que tinham até então. E, portanto, temos de estar a trabalhar neste sentido de ver, juntamente com as empresas, juntamente com a banca, no fundo, o que é que pode ser feito para que este impacto, para que esta situação possa ter o menor impacto possível nas nossas empresas. As empresas são várias, as mais pequenas, obviamente, que têm as suas dificuldades, e eu vou colocar... Aliás, o Maidine vem fazendo aqui um trabalho de proximidade com as empresas, a comunicação social também tem acompanhado nestas... tem sido convidados, têm dado, digamos, uma imagem daquilo que é o tecido empresarial que foi uma licença. Agora, a minha pergunta vai neste sentido. O que é que o município... Como é que o município está a olhar para a comunicação social? A comunicação social também tem dificuldades. E, neste ponto, o que é que está a ser feito para acautelar o bom funcionamento e a ajuda, digamos, da comunicação social? Bom, não há dúvidas que, em primeiro lugar, que a comunicação social tem aqui um ponto... é muito importante nos dias de hoje. Se já era no passado, então, nos dias de hoje, é sem dúvida importante para passar aquilo que são as políticas, as iniciativas, as atividades às nossas pessoas e para que as pessoas se sintam informadas daquilo que está a acontecer, neste caso em concreto, no município, porque é disso que estamos a falar. E, portanto, temos que realçar o papel preponderante da comunicação social para que a informação chegue devidamente às pessoas. e, por isso, o seu papel é extremamente importante. Relativamente... O município, obviamente, está consciente disto e estou certo, apesar de não ser a minha área e, portanto, sair dos meus pelouros... Não são empresas também. Como atividade económica, nós fazemos o acompanhamento como qualquer outra empresa. E, portanto, damos o apoio, seja para a elaboração de candidaturas, seja para o apoio direto à banca. Portanto, nós, nesse aspecto, fazemos como qualquer outra empresa. Portanto, isso o gabinete made in tanto trata uma empresa da comunicação social como trata uma indústria têxtil como trata uma tabuleireira. Portanto, tratamos de igual forma todas as empresas que aqui nos chegam. E, portanto, nessa... Aliás, penso que é uma das grandes mais-valias do gabinete made in e, se me permite também fazer este parênteses, é que tanto trabalhamos com os pequenos como trabalhamos com os grandes. E, portanto, tanto trabalhamos com o setor têxtil como trabalhamos com a restauração, com o comércio e, portanto, nessa lógica somos, de facto, muito ecléticos e muito heterogêneos. E, portanto, nessa lógica damos o apoio necessário a qualquer tipo de empresa. E, portanto, aí é o gabinete made in e queria separar, no fundo, aí é o gabinete made in que presta esse apoio. Outra coisa é o próprio município, neste caso em concreto, a trabalhar e para a comunicação social. E daí, uma vez que está fora da esfera dos meus pelouros, não gostaria de avançar sobre essas iniciativas. Mas como é que viu o apoio que foi criado pelo governo quando alguns órgãos de comunicação social se insurgiram com esta pandemia, com as preocupações que foi criado um pacote de 15 milhões de euros para a comunicação social. Não sei se ao nosso órgão não chegou nada, portanto, eu pergunto como é que vão ser estes meios que estão locais e regionais, como é que vão sobreviver e que ajudas é que poderão ter por parte das entidades responsáveis. Pronto. Nesse caso em concreto do governo, julgo que é uma boa medida e, portanto, que está preocupado também com a comunicação social. É verdade que depois temos os outros setores que também não podem ser descurados, mas a questão da comunicação social, conforme eu referi há pouco, é extremamente importante e o governo lançou essa linha. Agora, como ela chega e como não chega, sinceramente, não sei responder porque julgo que é mesmo uma medida nacional e é uma medida que, no fundo, tem que ser encarada enquanto tal. Conforme dizia há pouco, a nível local e regional nós sabemos das dificuldades da comunicação social, isso não há mínima dúvida, conhecemos muito bem o seu trabalho, conhecemos muito bem as suas necessidades, conhecemos muito bem a sua importância, mas agora há que, de facto, ser trabalhado em conjunto e eu diria que isso até é uma boa dica para ser trabalhado a nível intermunicipal e, portanto, em outras esferas, acho que pode ser um debate muito interessante a ter em outras áreas, nomeadamente ao nível das comunidades intermunicipais e das associações de municípios, porque, de facto, isto é uma, é algo que abrange todos os municípios e, portanto, julgo que é uma temática que deve ser encarada enquanto tal, mas, conforme dizia, enquanto local, enquanto município, não gostaria de estar aqui a falar numa área que não me diz respeito. Muito bem. Vamos agora passar para, falou no tecido comercial que está, já tem feito aí trabalho que já existe, de aproximar os consumidores do tecido comercial local. No atual momento, é importante que os famalicenses também se mobilizem a comprar no comércio de famalicão, ajudando a economia local, portanto, centrar estas, porque, normalmente, as pessoas têm muito hábito, principalmente aqui em famalicão, ou a Braga, ou o Porto, irem fora fazer as suas compras. Neste momento, o que conselho é que deixa aos famalicenses, já falámos disto, mas, se calhar... obviamente, apelo a todos os famalicenses que façam as compras em famalicão. Obviamente, isso estamos a ajudar a economia local e as empresas de famalicão. Isso é um apelo que faço a todos os famalicenses. E com estas duas, no fundo, estas duas iniciativas que há pouco referi, mas que volto a reaçar. Por um lado, porque vão começar a ver os produtos made in famalicão. E, portanto, aí vão ter a certeza que são produtos feitos de famalicão e de marcas e empresas de famalicão. E, portanto, poderão começar a fazer essas compras destes produtos locais. E, por outro lado, nas plataformas e nas redes sociais, nas plataformas digitais e nas redes sociais, poderão também adquirir produtos de empresas de famalicão. E, portanto, são duas iniciativas que vêm de encontro a isso, à pergunta que me colocou, mas que, obviamente, isso parte do nosso comportamento enquanto consumidor e, portanto, parte da nossa atitude enquanto consumidor. Mas, obviamente, há aqui uma grande oportunidade, não há mínima dúvida, para o comércio de proximidade, dado que, até porque o que está a acontecer agora, o comércio de proximidade já abriu, é verdade, com todas as limitações, mas já abriu, e, por exemplo, as grandes superfícies ainda não abriram, só abrirão a partir de 1 de junho. E, portanto, as pessoas tenderão, portanto, isto é uma tendência do consumo que poderemos ter em breve, que é, as pessoas tenderão a fazer as suas compras no comércio de proximidade. E, portanto, está aqui uma oportunidade também boa para o comércio local e para os produtos de famalicão, mas, obviamente, depende de cada um de nós e, portanto, apelo a que cada um de nós, famalicenses, possamos também ter aqui orgulho nas nossas empresas, orgulho no nosso comércio e fazer as nossas compras naquilo que são as empresas de famalicão e no comércio de famalicão. Alguns dos comerciantes que não o fecharam também notaram que houve um aumento de procura destes serviços de compras no comércio de proximidade. Nós tivemos aqui, portanto, a reação e tivemos aqui o feedback de algumas até empresas muito pequenas, mercearias, que foi positivo e que aumentaram as suas vendas durante este período, nomeadamente nas nossas freguesias, não estamos só a falar do centro urbano, mas mesmo nas nossas freguesias, as mercearias, o comércio de proximidade, teve aqui os bens alimentares, os bens essenciais que não fecharam, aumentaram aqui e em alguns casos aumentaram aqui os seus volumes de negócio e, portanto, que é também uma mensagem positiva, nem tudo foi mal, digamos assim. E há aqui também coisas positivas que devemos destacar. E pode ser que, peço desculpa, pode ser que com esta pandemia também as pessoas comecem a habituar e a aproximar um pouco mais também do comércio de proximidade, que também faz falta olharmos um bocadinho para dentro e vermos a importância deste comércio. Sim, julgo, conforme eu dizia que há pouco há aqui uma oportunidade e que as pessoas, por um lado, tenderão a fazer os seus consumos no comércio da proximidade, mas, obviamente, também o nosso comércio tem que se adaptar a esta nova realidade. E, portanto, também tem que haver aqui um esforço da parte de todos e nós, obviamente, juntamente com a ACIF estamos aqui empenhados para apoiar. Julgo que agora também foi lançado ainda hoje e o nosso comércio local deve aproveitar esta medida do governo a medida a adaptar, portanto, o programa a adaptar que foi hoje lançado e, portanto, é mais uma medida que, portanto, o comércio local e as empresas, a microempresas, deverão aproveitar para fazer esta reorganização, a readaptação dos seus espaços, tendo este grande objetivo que é passar confiança às pessoas para que possam entrar nos seus estabelecimentos. Muito bem. Estamos quase no final desta entrevista e eu queria fazer-lhe mais uma pergunta. O atual presidente da Câmara tem mais um mandato para exercer. Terminado o próximo mandato, o que virá, uma nova personalidade irá ser apresentada. Chegou à Câmara, está no segundo mandato? Primeiro. Não, está no primeiro mandato. Primeiro mandato. Enquanto fériadores estão no primeiro mandato. chegou há pouco tempo, mas eu tinha essa ideia que estava ainda no primeiro mandato, mas são muitos os famalicenses, pelas conversas e opiniões que vou assistindo, que apontam Augusto Lima como o sucessor de Balcunha. Se lhe for proposto, aceita este desafio? Isso é uma questão que neste momento não se coloca, portanto, julgo que é prematuro estarmos a falar sobre isso, portanto, não queria adiantar qualquer mensagem sobre isso. A nossa única preocupação é trabalhar todos os dias para servir os famalicenses, neste caso em concreto, na área dos meus pelouros, para servir as empresas de Famalicão e para levar o nome de Famalicão mais longe, uma vez que também tenho o pelouro da internacionalização e o pelouro do turismo, que tem esses grandes propósitos de criar pontos e sinergias também com cidades europeias, cidades a nível mundial e, portanto, é esse o trabalho que faço todos os dias e, juntamente, obviamente, com uma equipa para que possamos dar a melhor resposta possível aos famalicenses. julgo que, neste momento, é prematuro estar adiantar isso, até porque ainda vamos ter uma nova, enfim, um novo ato eleitoral dentro de um ano e, portanto, teremos que ver todas as condicionantes e, portanto, julgo que ainda é muito cedo para falar sobre isso. Uma mensagem, uma última mensagem para os empresários famalicenses. Quer deixar? Sim, já agora, aproveitar esta oportunidade e dizer aos empresários de Famalicão e, portanto, a todas esta ao nosso tecido empresarial, ao nosso tecido empresarial que faz com que Famalicão seja reconhecido nacionalmente e internacionalmente por tudo aquilo que representa. Deixar-vos uma palavra de confiança, uma palavra de apoio, dado que o município, juntamente com aquilo que são os seus parceiros, as entidades que fazem parte desse ecossistema empresarial, estamos aqui a trabalhar todos os dias para criar as melhores condições para que as nossas empresas possam continuar a desenvolver os seus trabalhos, os seus projetos, os seus investimentos. Nós acreditamos que, mesmo com todas estas dificuldades, com todas estas adversidades, Famalicão vai conseguir, mais uma vez, dar a volta por cima, vai conseguir, mais uma vez, fazer face àquilo que são as dificuldades do dia a dia. Por isso, gostaria, uma vez mais, de agradecer todo o trabalho que tem feito por Famalicão, todo o trabalho que tem feito pelo próprio país, porque, conforme dizia há pouco, as empresas de Famalicão não pararam, a grande maioria delas não pararam, continuaram a trabalhar, continuaram a inovar, continuaram a apresentar produtos novos e diferenciados, com um valor acrescentado, e é para tudo isso que nós trabalhamos, para dar força a essas empresas, mostrar os bons exemplos, de forma a que possamos criar aqui um ecossistema cada vez mais robusto e que seja capaz de enfrentar qualquer tipo de obstáculo que tenhamos pela frente. Por isso, muito obrigado a todas as empresas, aos famalicenses e aproveitem para cada vez mais valorizar o produto e as empresas made in Famalicão. Sr. Vereador, muito obrigado por esta entrevista e desejo-lhe também muito sucesso. Foi a entrevista no Janela Aberta com o Dr. Augusto Lima, Vereador do Turismo e Empreendedorismo. Hoje focamos-nos mais nas empresas de Vila Nova de Famalicão com as preocupações que têm chegado ao gabinete do Vereador, preocupações que esta pandemia levantou e que apesar disso ficou também aqui a garantia do Vereador que os famalicenses, os empreendedores famalicenses continuaram a trabalhar, não baixaram os braços e também têm obviamente uma boa perspectiva para o futuro quanto ao tecido empresarial de Famalicão. Quanto à última questão que coloquei relativamente ao que muitos famalicenses já começam a tentar colocar cenários de que o próximo Presidente será precisamente Augusto Lima, não quer responder para já, ainda Paulo Cunha ainda terá mais um mandato para exercer e depois quem sabe não será este o Vereador que será o sucessor, mas para já não quer adiantar nada nessa linha, o importante é trabalhar com os empresários e fomentar cada vez mais riqueza em Famalicão. Outro convidado na janela aberta para a próxima semana vai acompanhado nas plataformas de Famalicão Canal famalicão canal.pt no meu canal em 709-708 e também nas redes sociais. Fique bem, até à próxima. Tufama, solidamente consigo. Na ContiService, encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recaustagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recaustagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recaustagem Famalicense ContiService Especialistas em pneus e manutenção automóvel. Tech Pellet Pellet, boa energia para o mundo. Estilo Dizem que se vê e ouve-se dizer que se tem Nasce connosco Cria-se Vive-se Experimenta-se Conduz-se Estilo Uns têm Outros não Toyota CHR Híbrido Agora pode tê-lo com condições especiais Saiba mais em toyota.pt Transfradelos Transportadora de Carga Ligamos Negócios É tempo de ficar em casa Há quem esteja a trabalhar para garantir os serviços mínimos Por tudo isso O Dom Brasas está aberto com o serviço Take-A-One Das 11h às 14h e das 18h às 21h Agora com um novo serviço disponível A sua refeição entregue em casa ou no local de trabalho Dom Brasas Estamos juntos em todos os momentos A sua vida tem novos projetos AMCO tem a solução de crédito à sua medida Habitação Automóvel Pessoal Consolidado Encontre a solução Realize os teus projetos Saiba mais em amco.pt A vida é feita de projetos Pensada a cada pormenor Cada detalhe E as grandes decisões Têm que ser planeadas e concebidas Por empresa qualificada Fama Concrete Há 17 anos A construir o futuro A procura de casa Comprar ou arrendar Na Asselme Encontre a sua casa Terreno ou espaço para negócio Visite-nos em Vila Nova de Famalicão Saiba mais em acelme.pt A Asselme A imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades A criatividade inspira-nos A paixão desperta os sentidos A música cria proximidade A determinação atribui competência O conhecimento oportunidade O profissionalismo Sobressai no palco e nas luzes A arte educa Com a música Construímos pessoas Didáxias Tradição e modernidade Agora também com o primeiro ciclo As inscrições já estão abertas Projetos de referência Inovação digital Ensino de língua integrado Com o Integrate Inglês 1, 2, 3, 4 Peça mais informações junto da escola O Restaurante O Toneco Tem disponível o serviço Takeaway Picanha, posta a Toneco, bacalhau, frango na brasa Entre muitas outras especialidades Passa a sua encomenda através do telefone 252-932-022 Restaurante O Toneco Sempre perto para o serviço A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.